Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Sou Flávio Cardoso, sou advogado, professor de Direito Processual Penal. E o tema desses nossos encontros aqui durante a semana vai ser Provas no Processo Penal. Um importante tema para a gente debater, para a gente conversar, para a gente ver os seus principais aspectos e poder ter uma visão geral desse tema que é, sem dúvida, um dos mais importantes do nosso Direito Processual Penal. Eu tenho aqui a honra de apresentar os alunos que compõem a nossa bancada aqui no estúdio. Eu cumprimento, dou as boas-vindas ao Marlon Geraldo, Cristiane Guglias, Walter dos Santos. Sejam muito bem-vindos e estamos à disposição aqui, eventualmente, para qualquer pergunta. Pergunta também, vocês podem mandar para o e-mail saberdireito.stf.jus.br Estaremos aqui à disposição para atender suas dúvidas. Importantíssimo que vocês identifiquem nesse e-mail o tema, que é exatamente esse que a gente vai tratar, de provas no processo penal, e o professor, no caso, eu, Flávio Cardoso. Vamos começar, então, sem mais delongas, a tratar de provas no processo penal. Quando falamos de prova, obviamente que diversas acepções dessa palavra surgem na nossa cabeça. Pensamos em provas para diversas coisas, inclusive preocupação daquele que se forma no curso de Direito, a chamada prova da UAB. Se fala em prova no sentido de exame, de avaliação, não é verdade? É uma das acepções dessa palavra. E no processo penal, o que é que a gente vai entender por prova? Um conceito bastante simples, porém completo, pode ser, Prova é todo elemento através do qual se procura demonstrar a existência e a veracidade de um fato. Vejam só, todo elemento através do qual se procura demonstrar a existência e a veracidade de um fato. Vamos pensar no seguinte, para que existe o processo? Para que existe o processo penal? Vamos voltar para o seu nascedor, para aquilo que vai motivar, vai gerar um processo criminal, que é a prática de uma infração penal. Um crime foi praticado, o que é que é preciso? É preciso se identificar o autor da conduta criminosa e, se for o caso, puni-lo. É isso que a sociedade espera, não é verdade? Quando a ordem social é abalada, é desestabilizada pela prática de um crime, a sociedade quer que o responsável por esse crime seja punido. Então, vai nascer aí aquilo que a gente chama de persecução penal. Sendo identificado um provável autor, ele vai ser objeto de um processamento, uma atividade estatal que vai buscar lhe dar todas as garantias, mas vai buscar apurar esse fato. Exatamente quando nós falamos nessa apuração, é que vai aparecer a prova, de acordo com aquele conceito que a gente acabou de falar. Quando vai se apurar um fato criminoso, é preciso reconstruir esse fato. E na reconstrução desse fato, outros fatos vão surgir, afirmações vão ser feitas, e aí é preciso o quê? É preciso se demonstrar que esses fatos, que essas afirmações existem, são verdadeiras. Aí é que entra, então, a prova, de acordo com aquilo que a gente falou nesse início de conversa. Então, quando eu tenho um elemento que vá demonstrar que um fato é verdadeiro, que uma afirmação, até mesmo uma afirmação, é verdadeira, que ela existe, eu tenho aquilo que se chama de prova, numa acepção aqui, dentro do processo. No nosso caso, processo penal. Daí, então, que a gente já vai partir por um novo conceito. Qual é a finalidade da prova, então, de acordo com o que nós estamos falando? Se a prova é esse elemento que vai demonstrar que algo é real, que algo é verdadeiro, que algo existe, qual é a finalidade disso daí? A finalidade é influir, influenciar na convicção do julgador. Influenciar na convicção do julgador. Ora, se nós estamos falando que, de acordo com a prática de um crime, nós vamos reconstruir esse fato, nós vamos recriar tudo isso que aconteceu, processualmente falando, tudo isso vai ser feito para quê? Para se entregar na mão do julgador e ele poder dizer, então, se aquele indivíduo deve ser punido pela prática do crime ou não. Então, nessa atividade aí, qual é a finalidade da prova? Exatamente, dar essa convicção, auxiliar, influir nessa convicção do julgador, para que ele possa, então, ter em mãos os elementos necessários para proferir a sua decisão com convicção, de acordo com aquilo que ele julga certo, de acordo com aquilo que lhe parece o mais próximo da realidade. Ok? Muito bem. Ainda nesses conceitos improdutórios a respeito de prova, cumpre também dizer o que é, que a doutrina chama de elemento de prova. É muito comum a gente encontrar essa expressão em meio aos livros, em meio até mesmo na prática forense, o que seria o elemento de prova. O elemento de prova é aquele elemento em que reside a convicção do julgador. Podemos dizer assim genericamente, elemento de prova é aquele elemento em que reside a convicção do julgador. Veja, prova é a maneira, é o elemento através do qual eu vou demonstrar que algo existe. Elemento de prova é a prova produzida, propriamente dita. É exatamente isso. Quando eu tenho no processo o depoimento de uma testemunha, quando eu tenho uma perícia, quando eu tenho o interrogatório do réu, e o juiz se utiliza desses elementos para formar sua convicção, e julga de acordo com eles, eu tenho então os elementos de prova. Mais um conceito introdutório para a gente se basear. Além, vamos para mais um. O que seria meio de prova? Já falamos da prova em si, da sua finalidade, dos elementos. O que seria o meio de prova? Muito simples. Meio de prova é aquele meio, é a maneira através da qual a prova é colocada no processo. Certo? O meio, a maneira através da qual a prova é colocada no processo. Ora, eu disse agora há pouco, que elemento de prova é o depoimento de uma testemunha. O juiz se baseou no depoimento dessa testemunha para formar sua convicção, para ter certeza daquilo que aconteceu. Qual é a maneira de se levar o depoimento da testemunha até o processo? É a prova testemunhal. A testemunha, a prova testemunhal, é um meio de prova. Assim como é a perícia, assim como é o interrogatório, assim como é a confissão, e tantos outros que a gente vai ver aqui nas próximas aulas. Então, meio de prova, que é disciplinado no código, que é enumerado no código, é aquela maneira através da qual a prova é colocada no processo. Temos ainda a fonte de prova. Vejam quantos conceitos ainda nessa fase introdutória da nossa conversa. Fonte de prova. O que é fonte de prova? É o local, vamos dizer assim, a pessoa, a coisa de onde deriva a prova, de onde pode-se extrair a prova. Fonte, como nascedor mesmo, exatamente aí. Então, o acusado, dependendo do que ele falar no processo, pode ser considerado uma fonte de prova. O juiz, então, vai se basear naquilo que ele disse, e daí teremos um elemento de prova que vai amparar a convicção e o julgamento. Questão importantíssima nessa esteira de conceitos. Qual é o objeto da prova no processo penal? Bem, já vimos o que é elemento, o que é meio, quais as fontes. Agora, qual é o objeto da prova? O objeto da prova no processo penal é tudo aquilo que diga respeito à infração penal e suas circunstâncias. Tudo aquilo que diga respeito à infração penal, à prática da infração penal e suas circunstâncias. Ora, mas isso é muito genérico. É meio que evidente que isso é objeto da prova, porque se a gente vai apurar um crime, se a gente vai buscar no processo exatamente descobrir o que aconteceu, reconstruir aquela realidade, é claro que tudo que diga a respeito à infração penal e suas circunstâncias é objeto de prova. É, é meio óbvio, mas é isso mesmo. Tudo aquilo que seja importante discutir, recriar, reconstruir, é objeto de prova no processo penal. Certo? Daí que algumas coisas, alguns fatos, obviamente, não vão interessar o processo, não vão ser objeto de prova. Por exemplo, fatos insignificantes. Se eu tenho algo que seja absolutamente insignificante para a apuração daquele crime, eu não vou fazer prova dele, ele não vai ser objeto de prova. Certo? É assim que a gente vai ver. agora, outros fatos, eles não são tão óbvios assim. E aí, então, a doutrina fez o que? Disciplinou e nos trouxe aí também uma enumeração, uma classificação daqueles fatos que não vão ser objeto de prova. Quais são eles? Vamos ver? primeiro, os fatos chamados axiomáticos. Fatos axiomáticos. Nossa, que nome horrível. Para que usar esse nome? Para dizer uma coisa muito simples. Fatos axiomáticos são os fatos evidentes. Aqueles que são de conhecimento geral. É evidente, eu não preciso provar por conta da sua evidência. na verdade, nessa esteira, se eu tiver que provar que alguém morreu estando esse alguém carbonizado, por exemplo, é necessário fazer essa prova? Ah, eu vou dizer, eu vou precisar analisar porque a gente precisa fazer prova de que essa pessoa morreu. Poxa, mas está carbonizado. É evidente que essa pessoa está morta. Um esquartejamento. Ah, professor, mas falando desses exemplos aí, ah, nós estamos na área penal, meus amigos. Exemplo de área penal sempre vai envolver coisa desse tipo, não é verdade? Pois bem, um esquartejamento. Ah, precisamos fazer prova de que ele morreu. Será? Ou é evidente que essa pessoa está morta? Então, os fatos axiomáticos, eles não dependem de prova. Por quê? Porque são evidentes. Essa é a realidade. Tá certo? Também, em segundo lugar, independe de prova, não são objetos de prova, os fatos notórios. Fatos notórios. Algo que seja notório, também, de conhecimento geral, não precisa ser provado. É preciso, sei lá, por que a gente precisaria disso no processo penal, mas a título de exemplo, é preciso provar, fazer prova de que no dia 25 de dezembro comemora-se o Natal? É preciso fazer prova que o Brasil já foi um império? É preciso fazer prova de que a água molha? Então, fatos como esse, que vão aparecer dificilmente no processo, mas, para a gente ter a ideia, fatos como esse, que são notórios, também, não são objeto de prova, não preciso provar. Terceiro lugar, não necessitam ser provados, as presunções legais. Presunções legais. Então, além dos fatos axiomáticos, dos fatos notórios, as presunções legais, também, não precisam ser provadas. Por quê? Ora, a resposta já está dada, porque são presunções vindas da lei. A lei presume, então, não precisa provar. Exemplo disso, talvez o melhor que a gente possa trabalhar, é a questão da idade penal, tão discutida hoje, idade penal. Vejam só, qual é a idade em que a pessoa se torna imputável penalmente no Brasil? 18 anos, não é? Vamos raciocinar da seguinte forma. O nosso legislador presume que alguém que não tenha 18 anos não tem discernimento ainda para saber o caráter ilícito de um fato. Não é verdade? essa é a presunção legal. Até os 18 anos, a pessoa não sabe o que é crime, por isso, vai receber um tratamento de acordo com outra lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não do Código Penal. Pois bem, essa é uma presunção. Pode ser que, no caso concreto, algum jovem de 16, de 17, até mesmo de 14, saiba muito bem que está fazendo uma coisa errada, que está praticando um ato ilícito, mas isso pouco importa. Eu não vou poder, eu não vou precisar, melhor dizendo, colocando a palavra melhor, eu não vou precisar fazer prova de que aquele jovem não sabia o caráter ilícito do fato, porque a própria lei presume. Então, dessa maneira, presunção legal não precisa ser provada. vamos só estabelecer aqui uma diferença, que é a seguinte, eu tenho duas modalidades de presunções legais, eu tenho a presunção absoluta e a presunção relativa, não é verdade? A presunção absoluta, ela não admite o que? Prova em contrário, que é o caso da imputabilidade penal, que a gente acabou de falar. Não se admite prova, é taxativo, imputabilidade começa aos 18, antes não sabia o que fazia, ponto. Ah, mas eu quero provar que aquele jovem sabia. Não, ponto, é presunção absoluta. E a presunção relativa, ela pode ser quebrada, ela, dependendo do caso concreto, pode receber prova em contrário. Um exemplo disso é a questão de um documento público, um documento que é produzido por um funcionário público, ele goza de fé pública, quer dizer, a presunção é de que ele seja idôneo. Mas, eu descubro um fato e tenho a ideia de que ele foi falsificado, eu posso fazer prova e mostrar que ele foi falsificado? Posso, porque nesse caso, essa presunção ela é relativa, ela permite essa prova em contrário. Então, fazendo essa ressalva necessária, já que a gente está falando dos fatos que independem de prova, fazendo só essa ressalva que no caso de uma presunção relativa, então, admite-se o que? Prova em contrário. Tá certo? Muito bem, ainda, nessa nossa enumeração, do que não é objeto de prova, do que independe ser provado. Nós vamos falar agora do direito. Quarto lugar, o direito. O direito precisa ser provado? Como regra, não. Como regra, o direito independe de prova. Por quê? Porque o juiz conhece o direito. Eu só preciso dizer qual é a hipótese aplicável ao caso que eu estou discutindo no processo, mas não preciso fazer prova daquilo. As partes utilizam isso em suas peças para quê? Para reforçar a argumentação, para mostrar a evidência, mas não precisa. se provar o direito para o juiz que é o conhecedor do direito. Mas isso eu disse como regra, porque em algumas situações a prova vai ser necessária. Em que situações? O direito que nós falamos aqui é esse direito da nossa federação. A lei federal, a constituição, o direito que serve para todos. se eu tiver direito local, vale dizer, um direito no âmbito do município, no âmbito do estado, aí vai ser preciso fazer prova, porque, em tese, o juiz não é obrigado a conhecê-lo. Certo? Então, direito local pode ser preciso provar. Ele não entra nessa regra de que independe de prova. e mais, direito estrangeiro. Se, por ventura, numa causa eu tiver que discutir, eu tiver invocando, por qualquer motivo, um direito estrangeiro, o juiz também, brasileiro, não é obrigado a conhecê-lo. Então, é preciso fazer prova. Da mesma forma que se eu for tratar de alguma regra de direito costumeiro. a gente sabe que existem aqueles países que seguem a regra do direito consuetudinário, chamado common law, e se, por ventura, eu tiver que fazer, trazer para discussão alguma regra desse direito, obviamente, vai ser preciso fazer prova disso. Tá certo? Então, objeto de prova, tudo o que diga a respeito à infração penal, suas circunstâncias, o que envolve, a prática dessa infração penal, com essas exceções aí, aquilo que eu posso deixar de lado, aquilo que independe de prova. Tá certo? Muito bem, nessa conversa toda aí, é preciso ressaltar um ponto. Dizendo o que precisa, o que não precisa, o que é objeto, o que não é objeto de prova, vamos chegar àquilo que nós chamamos de fato incontroverso. Eu tenho um fato incontroverso no processo. O que é o fato incontroverso? É aquele que não é contrariado, não é discutido por nenhuma das partes. Há uma afirmação dentro do processo e as duas partes convergem para essa afirmação. estamos falando de processo penal. Vamos pensar dentro do processo penal. O réu faz uma afirmação de que estaria em tal lugar e o Ministério Público, que é como regra a parte que ocupa o polo ativo do processo, o polo da acusação, concorda com essa afirmação. É preciso fazer prova disso ou só porque as partes concordaram, está feito, não há necessidade de prova. Vejam só, no processo penal, o fato incontroverso, ele não dispensa uma eventual prova. Se for preciso provar, aquele fato vai ser feita a prova. Como assim? Mas se as duas partes são convergentes, concordam com aquele fato? Sim. mas aqui eu já vou adiantar algo que a gente vai falar daqui a pouquinho. O processo penal busca chegar o mais próximo possível do que realmente aconteceu, o mais próximo possível da verdade. Diferentemente de boa parte do processo civil, em que o que o autor alega e o réu alega é o que o juiz vai levar em consideração para o seu julgamento. assim, boa parte do processo civil, se as partes se entenderem, para o juiz está ótimo, ele aplica o direito de acordo com aquilo que resolveram. Mas o processo penal não é. É possível que o promotor e o acusado tenham a mesma ideia, tenham o pensamento no mesmo sentido e o juiz julgue de forma diversa. isso porque é um dos princípios que informam o processo penal é, hoje, a nomenclatura tem mudado um pouco, mas eu vou usar a nomenclatura tradicional, já já a gente vai falar dele, é o princípio da verdade real. Isso é, buscar aquilo que realmente aconteceu. Então, muito embora as duas partes digam a mesma coisa, aquele fato se torne incontroverso para elas, se o juiz entender que ele não espelha a verdade, ele pode determinar a produção de provas, sim. Concluindo, fato incontroverso por si só não dispensa a produção de provas só por essa razão. Pode ser que as partes se entendam, mas mesmo assim seja preciso fazer prova daquele fato. Muito bem, chegamos então à questão dos princípios aplicáveis ao tema. Princípios aplicáveis às provas no processo penal. Olha só, o primeiro princípio que a gente vai falar é esse que eu acabei de adiantar quando a gente falava do fato incontroverso, é o chamado princípio da verdade real. Veja, estou usando uma nomenclatura que é tradicional. Hoje, essa nomenclatura tem mudado. É muito comum se encontrar hoje referência a esse princípio como princípio da verdade processual. É cada vez mais comum a gente encontrar doutrinadores chamando de princípio da verdade processual, abandonando essa nomenclatura clássica de princípio da verdade real. mas o que nos importa saber é o que estabelece esse princípio da verdade real como um princípio informador das provas no processo penal. O princípio da verdade real estabelece que no processo penal deve-se buscar se aproximar o quanto for possível da realidade dos fatos. Deve-se buscar se aproximar o quanto for possível da verdade dos fatos. Nessa atividade probatória então, na atividade de, através do processo, tentar reconstruir aquilo que aconteceu em relação ao fato criminoso, o princípio da verdade real estabelece que deve-se buscar o quanto for possível aquilo que realmente aconteceu. Não se conformar com eventuais formalidades do processo. Essa é a ideia da verdade real, também chamada verdade processual. Vejam só. Conforme a gente disse, é possível que em muitos casos do processo civil, as partes cheguem a um consenso e que a coisa ali seja mais fácil de resolver. Mas, ainda que isso não aconteça, vamos imaginar uma situação lá no processo civil em que o autor promove uma ação qualquer que seja, uma ação de cobrança em face do réu e faz lá as suas alegações. O réu vai fazer a sua contestação, vai procurar trazer os seus argumentos, as suas provas e aquilo é entregue ao juiz. Aquilo que um produziu autor, aquilo que outro produziu réu. O juiz vai proferir sua decisão com base naquilo, com base no que consta ali naquele processo, na produção de provas de autor e de réu. Ele não está obrigado em regra num primeiro momento a sair caçando a verdade. Ele não tem, nesse caso, uma obsessão da busca da verdade. Ora, são duas partes privadas discutindo uma questão patrimonial. O que cada um trouxe é o que ele vai levar em consideração para aplicar o direito. É assim, em boa parte do processo civil. E no processo penal? no processo penal, por conta dessa verdade real que nós estamos estudando, isso jamais vai acontecer. Se o juiz entender que o processo ainda não chegou próximo da verdade, ele vai determinar a produção de provas independente até da manifestação das partes. É isso a verdade real. Pode ser possível que o promotor de justiça peça a absolvição do acusado. Pode ser possível, obviamente, que a defesa concorde com esse pedido de absolvição e a gente tenha uma condenação. Por quê? Porque o juiz foi atrás da verdade real. e ele foi tentar encontrar a realidade dos fatos e se convenceu de que a realidade é outra. É diversa daquilo que as partes sustentam. Essa é a verdade real. Eu costumo dizer, talvez seja um termo meio forte até, mas eu acho que é válido. A obsessão do processo penal é a busca da verdade. É fácil chegar até ela. hoje tem-se dito que é praticamente impossível chegar até ela, porque é um fato que ficou no passado, um fato que aconteceu e reconstruí-lo até mesmo por quem esteve lá nunca vai ser com a mais perfeita exatidão. Se as pessoas não estiveram presentes ainda, a coisa se torna mais difícil ainda. Então, não se tem mais a ilusão de que vai se chegar à verdade. Vamos colocar entre aspas a verdade verdadeira, aquilo que de fato exatamente aconteceu. Mas o processo penal tem de chegar o mais próximo possível disso. Aquilo que o processo permitir, aquilo que o material humano permitir, aquilo que a própria estrutura estatal permitir. Chegar o mais próximo possível, não se conformar com uma eventual verdade formal. ou seja, aquela criada pelas partes ali, como a gente deu o exemplo possível. Está tudo bem, é isso, vamos aplicar o direito. Está certo? Além da verdade formal, que outros princípios a gente pode mencionar relativo ao tema prova? É um princípio que se utiliza da nomenclatura latina para trazer o seu nome. É o princípio do nemotenetur sedetegere. Nemotenetur sedetegere. O que é que significa isso, pelo amor de Deus? É o princípio da não autoincriminação. Muito fácil, não é? Em português a coisa fica bem mais simples. É o princípio que garante a não autoincriminação. Esse princípio é informador do tema prova. Em que sentido? No sentido de que ninguém pode ser obrigado a se autoincriminar. Não é verdade? Ah, então seria a história do bafômetro? Sim, esse é um exemplo clássico. Esse é um exemplo do nosso dia a dia e é objeto de muita pergunta. O pessoal passou obrigado a fazer o teste do etilômetro, comumente chamado bafômetro? Então, de acordo com o princípio da não autoincriminação, ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si. Essa é uma máxima, essa é uma regra, esse é um princípio que se aplica ao tema prova. Devemos aqui só fazer uma ressalva, não é? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si, verdade, é exatamente isso que diz o princípio. Mas, há de se fazer uma distinção da questão dessa colheita de provas ser ativa ou passiva. Tem-se discutido muito isso na doutrina. Isso é, o que esse princípio garante à pessoa é que ela não tome uma participação ativa na produção de prova. está certo? Se for passiva, então, está ok, porque ela não está agindo, ela está só sendo objeto de uma produção de provas. Vamos exemplificar? Falamos do bafômetro. Soprar o bafômetro é ativo, é uma atividade que vai ser cobrada da pessoa. está obrigada a fazer? Não. Fornecer sangue para se fazer exame, comparecer ao local dos fatos e tomar parte da reconstituição, tudo isso está obrigado a fazer? Não. Princípio da não autoincriminação. Mas, como é que fica a história, então, da participação passiva? Vamos dar um exemplo que vai mostrar como é que isso funciona. É a questão do reconhecimento. Reconhecimento. Se alguém vai passar por um reconhecimento, está praticando uma atividade? Não. Está se submetendo a uma atividade. Então, a pessoa que é suspeita da prática de uma infração é colocada diante de outras sem vê-las e essas pessoas efetuam o seu reconhecimento. é possível? Sim. Tem entendido a doutrina aí que nós estamos na questão passiva. Ele não está, ele, produzindo provas contra si, ele está submetendo passivamente a uma colheita de provas e aí estaria ok. Está certo? Então, fazer essa distinção, quando a gente fala da não autoincriminação, tem, obviamente, aqueles que entendem que não se pode submeter a nenhum tipo, mas essas não são as vozes dominantes. O que a doutrina tem trabalhado é com essa divisão, não pode tomar parte ativamente, isso não pode ser obrigado, agora passivamente pode acontecer. Ok? Muito bem. Em relação aos princípios ainda, que envolvem o tema prova, nós vamos mencionar o princípio da imediatidade do juiz. imediatidade do juiz. O que é que esse princípio estabelece? Ele estabelece que a prova, assim, tecnicamente falando, em regra, deve ser produzida perante o juiz, deve ser produzida em juízo. Nós vamos voltar a esse assunto mais para frente, mas já podemos adiantar que prova, assim, tecnicamente falando, é exatamente aquela colhida em juízo. Aquela colhida, se não na presença do juiz, mas na fase judicial. Com algumas exceções, mas em regra, é essa a prova que a gente assim chama tecnicamente. Um outro princípio que nós podemos mencionar em relação à prova é o princípio da concentração. Hoje, bastante adotado no processo penal, princípio da concentração. Por que concentração? Porque como regra também, as provas hoje são produzidas numa única audiência. Essa é a regra, é a tônica do processo penal. As provas sendo produzidas em uma única audiência. Ah, mas isso pode não acontecer. Sim, claro, por isso que eu disse que é a regra. É possível, se precisar, vai cindir a audiência, vai adiar um ato, vai se fazer a produção de prova numa outra oportunidade, mas a regra é atender-se ao princípio da concentração. Numa única audiência, colher toda a prova e já possibilitar que o juiz profira o seu julgamento. Muito bem. Ainda nesse tema da teoria geral da prova, que é o que nós estamos conversando aqui, não é? Nós estabelecemos alguns conceitos aqui, de início, falamos dos princípios e isso que nós estamos fazendo é uma análise do que chamamos de teoria geral da prova. Certo? aqueles itens que vão ser aplicados às provas de maneira geral, ao tema de maneira geral. Depois, a gente vai partir para a análise de cada meio de prova separadamente e isoladamente. Enquanto a gente analisa essas regras gerais, isto é, enquanto falamos de teoria geral da prova, um assunto que é dos mais relevantes, daqueles que a gente precisa enfrentar sem sombra de dúvida, é a questão do ônus da prova. Ônus da prova no processo penal. Como é que funciona essa história? Pois bem, o artigo 156 do Código de Processo Penal, ele vai dizer como é que se trabalha com o ônus da prova no nosso direito processual penal. Primeiro, só esclarecer que o ônus é uma incumbência, não é? É um encargo que a parte adquire, não é verdade? E qual é o tratamento desse ônus, desse encargo, então? Simples. O artigo 156 vai dizer que o ônus da prova incumbe a quem fizer a alegação. O ônus da prova incumbe a quem fizer a alegação. é uma tônica de todas as esferas processuais. Se a gente for analisar os diversos ramos processuais, a gente vai ver que quem faz uma alegação chama para si o ônus de provar essa alegação. Ótimo. Mas, no processo penal, nós temos um ingrediente a mais. por quê? Há um princípio geral do processo penal que é o chamado princípio da presunção de inocência. Todo mundo se lembra dele, todo mundo conhece, está no artigo 5º inciso 57 da Constituição da República. Inciso 5º 57 da Constituição da República. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Conhecidíssimo a redação desse princípio. Muito bem. Como é que se trabalha, então, com o ônus da prova tendo em vista a presunção de inocência? A presunção de inocência está dizendo que todos nós, todos, indistintamente, enquanto não tivermos uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, onde não se caiba mais recurso, todos nós gozamos do status de inocente. eis que vem um órgão acusatório e nos lança uma acusação dizendo que praticamos um crime. Como é que fica a questão do ônus da prova tendo em vista que eu sou presumidamente inocente? No processo penal, a doutrina tradicional trabalha da seguinte forma. se é lançada uma acusação sobre alguém, como esse alguém goza da presunção de inocência, tudo o que diga a respeito à prática desse crime é ônus da acusação. Essa é uma ideia geral e que faz sentido, não é? Se eu sou inocente e alguém me lançou uma acusação, então tudo o que diga a respeito a essa acusação, quem tem que provar é o acusador. Em termos mais técnicos, o que é que a doutrina tradicional diz? Cabe ao órgão acusatório, então, no processo penal, provar a existência do fato criminoso, coloca assim, a existência do fato que esse fato é criminoso, que o réu é o seu autor, que o réu agiu com dolo ou com culpa e que há ali circunstâncias que vão agravar, que vão aumentar essa pena. Tudo isso, vejam, tudo o que diga a respeito ao fato criminoso. O acusador disse que eu pratiquei um furto. O que é que ele vai ter que mostrar? O que é que ele vai ter que provar? Que houve a subtração, que a subtração foi criminosa, que eu fui o autor, que todos os elementos do crime estão ali, que eu agi dolosamente, que eu quis fazer aquilo e se tem algo que vai aumentar a pena, ele também vai ter que provar, ah, foi no repouso noturno, vai ter que provar que foi no repouso noturno. Tudo isso é ônus da acusação. E aí a pergunta, ora, mas se é assim, então não cabe à defesa provar nada? De acordo com a doutrina tradicional, cabe sim. Cabe o quê? Fica, como ônus da defesa provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos desse direito de punir do Estado. Repetindo, ônus da defesa, então, de acordo com a doutrina tradicional, provar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito de punir do Estado. Se o acusador diz que eu pratiquei um crime, ele tem que provar que esse crime existiu porque eu fui o seu autor. Agora, eu posso fazer uma alegação enquanto defesa que vá modificar essa acusação ou que vai impedir a punição ou até mesmo vai extinguir a punição. exemplo, talvez o melhor que a gente possa trabalhar é a legítima defesa. A legítima defesa que é uma excludente de ilicitude, não é verdade? Ela traz o ônus para a defesa nessa ótica da doutrina tradicional. Vamos imaginar que o acusador diga que eu matei uma pessoa e ele faz prova de que houve a morte, a morte é crime, que eu agi dolosamente tirando a vida daquela pessoa e busca provar que eu sou o autor. Eu, na defesa, faço o quê? Digo, matei sim, pratiquei esse fato típico, antijurídico e culpável em tese, mas, na verdade, eu agi em legítima defesa. Então, eu estou buscando derrubar a ilicitude daquela composição dos elementos do crime e ser absolvido. Se eu levantei esse argumento da legítima defesa, cabe a mim prová-lo. Essa é a divisão que a doutrina tradicional faz, então. Tudo que diga a respeito à existência do fato, aos elementos que tornam esse fato criminoso, à autoria, inclusive causas de aumento de pena, tudo isso é ônus da acusação. Em relação a isso, a defesa não precisa dizer nada. Agora, se a defesa trouxe um fato que vá impedir, modificar ou extinguir essa punição, o poder que o Estado tem de punir, aí, então, se torna ônus da defesa fazer essa produção de provas. Tá certo? Eu tenho dito aqui, de acordo com a doutrina tradicional, doutrina tradicional, por que eu tenho dito isso? porque modernamente surgiu uma corrente e essa corrente começa a ganhar adeptos, não é a corrente majoritária ainda, mas já começa a trabalhar com uma certa relevância com ela, que é a corrente que adota a seguinte posição. O ônus no processo penal é inteiro da acusação em todos os aspectos, ponto. é uma interpretação um pouco mais rigorosa do princípio da presunção de inocência. Essa parte da doutrina que trabalha com essa ideia sustenta o seguinte, se a acusação lança uma imputação a mim e eu sou presumidamente inocente, eu posso falar o que eu quiser que ônus eu nunca vou ter. Eu sou presumidamente inocente. Essa a ideia em que sustenta essa parte aí da doutrina. Dessa forma, se alguém alega legítima defesa, de quem seria o ônus para essa corrente doutrinária? Seria o ônus da acusação provar que não houve legítima defesa. Eu estou trabalhando com a minha presunção de inocência. Está certo? Então, é uma posição existente hoje que a gente tem de conhecer, mas a doutrina tradicional ainda trabalha com aquela separação que a gente estabeleceu aí agorinha pouco. Em relação ao ônus de prova, nós vamos encontrar, então, a afirmação genérica de que o ônus se incumbe à parte que fizer a alegação. muito bem, falamos de parte. E o juiz? O juiz tem ônus de provar alguma coisa? Juiz, já adiantamos, não tem ônus de prova. Isso a gente vai ver logo em seguida na nossa próxima aula. aproveitando os minutos finais desse nosso encontro, eu vou me dirigir aos nossos queridos alunos para saber de eventual pergunta que a gente tem aqui, é o Walter, que vai fazer a nossa primeira pergunta, pois não, Walter? Professor, o silêncio do acusado traz a ele algum ônus? Muito bem, a questão colocada pelo Walter é se o silêncio do acusado traz ônus. todo mundo sabe que o acusado tem o direito ao silêncio garantido constitucionalmente, falamos aqui do princípio da não autoincriminação, mas há quem entenda de uma maneira mais rígida, poxa, mas então se ele silenciar, ele está trazendo ônus para si, não, de forma alguma, o silêncio do acusado não traduz ônus, é direito, se a gente não entendesse, ou melhor colocando, se a gente entendesse que ele por silenciar traria para si o ônus de provar que ele não é o autor do fato, por exemplo, isso não se traduziria num direito, não é? E direito não pode jamais trazer uma incumbência, uma, podemos dizer assim, uma obrigação de provar algo, então, o silêncio do acusado não lhe traz nenhum tipo de ônus. Tem uma pergunta também da Cristiane? Sim. Pois não? Professor, se o réu alegar legítima defesa e não produzir prova categórica, ele deve ser condenado? Muito bem, o réu trouxe a alegação de legítima defesa, nós falamos aqui que de acordo com a doutrina tradicional, que ainda é o pensamento dominante, ele traz para si o ônus, e ele não consegue se desincumbir desse ônus, isso é, ele não faz uma prova categórica, não, eu agi em legítima defesa, mas ele traz uma testemunha que não viu direito, ele não consegue provar, e aí, como é que faz? Em razão da presunção de inocência, mesmo que o ônus seja dele, e ele não conseguiu prova categórica, mas conseguiu mínima prova que seja ali, ele tem que ser absolvido. isso porque decorre da presunção de inocência a própria ideia do indúbio para o réu, na dúvida o réu deve ser beneficiado, então, se ele invoca a legítima defesa e não consegue fazer prova categórica dela, traz apenas alguns elementos ali, se permanecer a dúvida, então, o magistrado deve absolver, atendendo a essa ideia que decorre, inclusive, da presunção de inocência do indúbio para o réu. Se a prova acusatória for categórica, obviamente, o juiz se convencer, ele vai condenar. Agora, se não houver a prova categórica da acusação e o réu que tenha alegado a legítima não tenha conseguido, então, não vai lhe trazer um prejuízo isso, vai ser absolvido em razão do indúbio para o réu. Assim, vamos fazer o resumo daquilo que tratamos hoje. Vejam só, nosso tema, provas no processo penal. Provas no processo penal tem de ser estudado sob duas óticas e aí, nós começamos hoje, a primeira, sobre o aspecto da teoria geral da prova, aquelas regras gerais que vão orientar a se trabalhar com o tema e depois com os meios de prova, aquelas maneiras de se levar a prova ao processo e a gente vai ver um por um, perícia, interrogatório, etc. Começamos a teoria geral da prova de que maneira? Falando dos conceitos, os conceitos que são necessários para a gente trabalhar com o tema tendo em vista que a própria palavra prova, a palavra prova, como a gente viu, tem diversas acepções na nossa vida. Falamos então do que é elemento de prova, do que é meio de prova, do que é fonte de prova e chegamos ao importantíssimo objeto de prova, aquilo que deve ser provado no processo e aquilo que independe de prova. Falamos, de fatos axiomáticos, de fatos notórios, falamos do direito, falamos das presunções legais, tudo isso que independe de prova em regra e também partimos daí para falar dos princípios que regem o tema. Tudo ainda nessa parte introdutória, princípios que vão orientar também a se trabalhar com o tema, como o princípio da verdade real, importantíssimo, princípio do nemotênetur sine de tegere, também é o da não autoincriminação, também falamos do princípio da imediatidade do juiz, princípio da concentração. E por fim, chegamos ao tema também relevantíssimo dentro da teoria geral, que é o tema do ônus da prova, que incumbe o ônus, parte que fizerá a alegação com visão de doutrina tradicional, doutrina mais moderna, ainda minoritária, e fechamos aí. Dessa forma, então, encerramos a nossa aula de hoje, convido todos vocês, então, a participarem novamente pelo e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e para aqueles que querem rever, para aqueles que querem assistir aos nossos programas, basta entrar no YouTube, www.youtube.com barra saberdireito, nós vamos encontrar a saberdireito aula, nós vamos encontrar as aulas ali, todas as que já foram produzidas aqui pela nossa TV Justiça. E também para quem quiser assistir os outros programas dessa família Saber Direito, basta também no YouTube, colocar depois do youtube.com barra saberdireito responde e saberdireito debate. São aí os três canais que vocês têm para assistir via internet as nossas conversas aqui. Convido vocês para o nosso próximo encontro onde daremos continuidade ao tema provas inclusive ainda falando de teoria geral da prova. Até lá, um abraço. tchau, Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Sou Flávio Cardoso, advogado, professor de Direito Processual Penal. E o tema dos nossos encontros aqui é provas no processo penal. Esse tema tão importante, tão relevante, a atividade probatória dentro do processo. No nosso último encontro, tivemos a oportunidade de falar de teoria geral, concluir. E hoje, vamos dar continuidade falando das provas em espécie, dos meios de prova. Aqui é que vai ser o nosso ponto de partida para poder analisar agora perícia, interrogatório, confissão e assim por diante. Os alunos que estão aqui no estúdio com a gente, cumprimentar o Marlon, o Geraldo, a Cristiane, o Lias, o Walter dos Santos. Vão poder fazer perguntas para a gente no final da nossa aula. E também quero convidá-los a enviar as suas perguntas por e-mail no nosso endereço, saberdireito.stf.jus.br. É importante que vocês encaminhem, junto com a pergunta de vocês, o tema e o nome do professor para que essa pergunta possa ser adequadamente direcionada e respondida a todos vocês. Contamos com a participação de vocês. Pois bem, como a gente teve a oportunidade de mencionar, no nosso último encontro, terminamos teoria geral da prova. Aquela parte onde todos os conceitos genéricos, as regras gerais a respeito de provas, são tratadas no código. Ali tivemos a oportunidade de falar do poder instrutório do juiz, tivemos a oportunidade de avaliar os sistemas de apreciação da prova. E por fim, falamos da liberdade probatória, a questão da prova ilícita, como prova proibida, inadmissível. E assim demos conta da teoria geral. O que vamos fazer, a partir de agora, então, é analisar os meios de prova previstos no nosso código de processo penal. Como já tivemos a oportunidade lá atrás de dizer, a parte de provas no processo se divide na teoria geral e nos meios. Onde nós vamos ter os meios de provas em espécie. E o código disciplina, até mais detalhadamente do que na teoria geral, cada meio de prova, como vai ser a produção dessa prova e etc. Esse é o nosso objeto de estudo daqui pra frente, então. E seguindo a própria ordem do código, nós vamos começar pela perícia. Esse é o primeiro meio de prova que a gente vai estudar. A prova pericial. Como é que nós podemos definir a perícia? Importante, não é? Podemos dizer que a perícia é um exame, exame realizado por profissional com conhecimento técnico a respeito de um assunto, com a finalidade de auxiliar no convencimento do julgador. Então, vejam, é um exame realizado por profissional com conhecimento técnico a respeito de um assunto, que tem a finalidade, uma finalidade de auxiliar no convencimento do julgador. Então, vejam que a perícia, ela é um exame, um exame feito por um expert, aquele que domina determinada área do conhecimento, que vai trazer o seu conhecimento técnico para auxiliar o magistrado. O juiz, como a gente sabe, conhece a lei, conhece o direito e pode conhecer de muitos outros assuntos, mas é extremamente recomendável que para um determinado assunto, se traga um técnico, alguém que seja especializado, para dar a sua opinião e assim colaborar com o magistrado na sua atividade de avaliar a prova e formar o seu convencimento. Pois bem, afirmamos que a perícia é um exame. O que decorre desse exame, ou seja, o documento que vem, que contém as impressões desse exame, é o que nós chamamos de laudo pericial. Está certo? Por vezes, alguém acaba confundindo, usando palavras como sinônimas, perícia, laudo pericial. A perícia é um exame. O laudo pericial é o documento que resulta desse exame. O perito vai lá, analisa determinado item e aquilo que ele conclui, aquelas impressões, ele vai documentar, ele vai ter que passar para o papel. Isso é o que se chama de laudo pericial. O documento, portanto, que resulta da perícia. A perícia, no processo penal, ela pode ser realizada a qualquer dia, a qualquer hora. Qualquer dia, a qualquer hora. A realização da perícia, ela não atende àquelas regras de atos processuais e nem poderia ser diferente. Muitas vezes, o objeto que vai se analisar, ele pode até perecer, como é o caso do exame de um cadáver. Então, não tem dia, não tem hora. A hora que tiver que acontecer, ela vai acontecer. Como regra, o código estabelece 10 dias para a apresentação de um laudo pericial. Quer dizer, a realização da perícia e a consequente apresentação do laudo tem de ser feita em 10 dias, como regra. Mas o próprio código admite que se prorrogue esse prazo a pedido do perito, justificando o perito. E é o que acontece na quase totalidade dos casos, uma vez que 10 dias é um tempo muito exíguo para que se possa cumprir. Às vezes, a perícia em si é complicada e muitas vezes é a quantidade de exames que os órgãos responsáveis têm para dar conta que acaba sendo impossível, na verdade, atender a esse prazo do código. Mas é o que o código prevê em regra. 10 dias podendo ser prorrogado esse prazo por pedido justificado do perito. Muito bem. Nosso código estabelece que um perito oficial será o responsável pela perícia. Um perito oficial. É bom que a gente reforce isso. Por quê? Porque até a reforma que o nosso código de processo sofreu em 2008, havia no processo penal, e o processo penal era famoso por isso, a necessidade de se ter dois peritos oficiais para se ter uma perícia válida. Havia essa necessidade. Se não contivesse o laudo da assinatura de dois peritos, aquela perícia era anulada. Ela era imprestável, tinha de ser refeita. Com a modificação que o nosso código sofreu em 2008, passou-se então a trabalhar com um perito oficial apenas. Então, o perito oficial, qual que é? É aquele pertencente aos quadros do Estado. Cada Estado tem ali a sua organização, o seu órgão responsável pelas perícias. Dessa forma, então, o profissional que esteja vinculado àquele órgão, que seja um profissional do Estado, atuando em nome do Estado, um agente público, é o que a gente vai chamar de perito oficial. Basta um. Para a perícia ser válida no processo penal, um perito oficial é quem deve realizá-la. Porém, na falta, na ausência de um perito oficial, o código, então, exige, aí sim exige, que duas pessoas idôneas, duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de graduação, diploma de nível superior, de preferência na área que vai ser estudada, então, duas pessoas idôneas, portadoras de diploma superior, de preferência na área que vai ser estudada, elas podem fazer essa perícia, então. Serão os peritos nomeados, peritos nomeados pelo juiz, que vão assumir esse encargo, vão prestar o compromisso de fielmente dar conta desse encargo, e vão atuar como se peritos fossem. Então, veja, vou dizer mais uma vez, se for perito oficial, um é o que basta para se fazer uma perícia. Se não tiver perito oficial e for, preciso-se nomear pessoas que venham a fazer o papel de perito, aí eu vou ter de ter duas pessoas. Se não for oficial, se for nomeado, duas pessoas. Repetindo, então, essas pessoas vão assumir o encargo, prestar o compromisso e vão atuar da mesma maneira que atua um perito oficial. Certo? Pois bem, mas a pergunta que se faz, mas eu não posso ter dois peritos oficiais? Quer dizer, a regra é ter um e ponto? Não, também não é uma regra tão inflexível assim. O que o Código diz é que basta um para se ter uma perícia válida. A perícia será feita por perito oficial. Quer dizer, um está bom. Agora, se for uma perícia complexa, em que se trabalha com diversas áreas do conhecimento, aí eu posso ter dois ou mais peritos, até mais peritos oficiais trabalhando no mesmo caso. É muito, podemos ver, é muito comum até isso acontecer. Uma perícia que envolva áreas diversas e que eu vou precisar de peritos diversos, porque um só não domina todas aquelas especialidades. Exame de digitais, exame de uma arma, exame de balística, manchas de sangue e etc. Então, a exigência é de um, mas eu posso ter dois ou mais tranquilamente, tudo de acordo com a necessidade do caso concreto. Se for uma perícia complexa, então, eu posso tranquilamente trabalhar com dois ou mais peritos. Muito bem, o laudo pericial, que contém as impressões dos peritos, então, como dito, ele vai ser o resultado do exame elaborado por esses profissionais. Seja o perito oficial, seja o emanado, ele, dos peritos nomeados. Se a gente tiver essa situação de dois peritos nomeados, a gente pode ter conclusões diversas no laudo, não é verdade? Então, um perito conclui por um caminho, outro perito conclui por outro. Nós temos conclusões divergentes. O que é que o juiz pode fazer neste ponto, então? Ele pode nomear um terceiro perito, que vai ser o chamado desempatador, para ver se ele, então, traz ingredientes para um lado ou para outro, para que se possa ter, então, uma posição majoritária ali. Certo? Então, na hipótese de eu ter dois peritos, isso comumente vai acontecer quando eu tenho perito nomeado, pode haver divergência entre eles, e se houver essa divergência, o juiz pode nomear um terceiro, para que também faça o seu exame, tire sua conclusão e vê se ele filia a um dos dois entendimentos. Ah, e se ele não se filiar? E se ele também trouxer uma situação diversa? É, quem pensa que pegou o legislador nessa daí, não pegou não, porque o legislador também prevê essa hipótese. Quer dizer, tem já duas posições conflitantes dentro de um exame. Vem o terceiro e adotam um terceiro caminho. O que é que acontece aí? O juiz pode nomear outros peritos e começar a perícia do zero, porque aí, o que seria o desempatador, não desempatou nada. Na verdade, ele veio e colocou ainda uma outra possibilidade, quer dizer, acabando com tudo de uma vez. Então, o juiz pode simplesmente dizer, não, então eu vou começar do zero, nomear outros dois peritos para ver se eles têm ali uma posição convergente. O laudo pericial, ele pode ser, a todo tempo, objeto de complementação. Não é verdade? Se o laudo pericial for insuficiente, for omisso, as partes podem requerer, ou até mesmo de ofício, o juiz pode determinar que esses laudos sejam complementados. Isso é, que o perito reforce determinado ponto do laudo, ou venha a esclarecer determinado ponto do laudo, se ele não fez isso num primeiro momento. Esse laudo, obviamente, ele vai receber o nome de laudo complementar. O laudo pericial oficial, e depois, na necessidade de se suprir uma omissão, de se complementar, vem esse laudo, então, denominado laudo complementar. A partir de 2008, reforma, ou também chamada mini-reforma, do processo penal, foi introduzida no nosso ordenamento uma inovação, que muitos já aclamavam, parte da doutrina já dizia que deveria existir, e, finalmente, o legislador atendeu a isso e trouxe para o processo penal a figura do assistente técnico. Assistente técnico. Muito bem. Quem é o assistente técnico? O assistente técnico é o perito particular, não é? É o perito trazido pela parte. A parte vai trazer o seu perito para analisar aquele objeto e dar o seu parecer. Quem é que pode indicar os seus assistentes técnicos? Vamos enumerar? Quem pode indicar assistente técnico? O Ministério Público, o querelante, titular da ação penal privada, não é? Ministério Público, o querelante, também o assistente de acusação, o ofendido e o acusado. Todas essas pessoas podem indicar assistente técnico. Os acusadores, seja Ministério Público, querelante, assistente de acusação, menciona o código também, o ofendido e também o acusado. Notem que o código fala em assistente de acusação e ofendido. Bem, sabemos que o ofendido, ele pode ocupar essa posição dentro do processo penal. Que posição? De assistente de acusação. A vítima de um crime pode se habilitar na ação penal pública para atuar ao lado do Ministério Público. Ser seu assistente. Daí a denominação assistente de acusação. Pode se habilitar e participar ativamente do processo como assistente de acusação. Notem, porém, que o código, ele enumera tanto o assistente de acusação como o ofendido. O que faz, então, com que parte da doutrina, boa parte da doutrina, entenda que o ofendido nem precisa estar habilitado como assistente de acusação para indicar seu assistente técnico. Então, basta ele, como ofendido, como vítima, aparecer no processo e fazer isso. É uma situação difícil de acontecer, bastante difícil até, de acontecer. Mas, para boa parte da doutrina, é isso que o legislador quis ao separar o assistente de acusação do ofendido. Mas há quem entenda que é mera redundância do legislador e onde se lê ofendido, deve-se ler ofendido habilitado. Habilitado como assistente de acusação. Então, a indicação de assistente técnico só seria possível ao ofendido que estivesse ali, representado por advogado no processo, atuando ao lado do MP. E não como mero ofendido. Há quem sustente isso em oposição à outra parcela da doutrina que entende pela separação, como em outros pontos do processo, o ofendido pode comparecer sem que seja habilitado como assistente de acusação. Bem, mas falamos mesmo de assistente técnico, o perito particular. As partes, então, essas enumeradas, podem indicar o seu assistente técnico. E como é que o assistente técnico atua no processo penal? Sua atuação no processo vai se dar após a apresentação do laudo oficial. Certo? O perito oficial, então, realiza o exame, confecciona o laudo, apresenta esse laudo no processo e, a partir daí, é que pode ingressar o assistente técnico. Eles vão lançar o seu parecer a respeito daquela perícia oficial já realizada. Prestem atenção nesse item. O assistente técnico no processo penal, ele não acompanha a perícia oficial. O assistente técnico tem uma atuação pós-perícia. Muito embora há quem sustente que ele deveria acompanhar. Mas não é a letra da lei. A letra da lei diz que eles serão admitidos após a confecção do laudo oficial e vão emitir ali o seu parecer. Certo? Ah, mas e como é que eles vão fazer o seu parecer se eles não tiverem acesso ao objeto da perícia? Mas vão ter. Claro que vão. O juiz vai disponibilizar no órgão que guarda esse objeto, ele vai disponibilizar em dia e horário determinado, o objeto para que o assistente técnico possa examiná-lo. Natural isso daí, não é? Vamos imaginar a perícia realizada numa arma, para saber se essa arma está apta a efetuar disparos. O perito diz que sim, dá as suas razões, apresenta o seu laudo. O réu chama o assistente técnico para dizer que aquela arma não tem bom funcionamento, que ela não poderia efetuar disparos e não pode ser considerada uma arma. Como é que o assistente técnico vai combater o laudo sem verificar a arma? Então, vai estar disponível de orar para que o assistente vá até lá, examine e lance o seu parecer. Ah, mas esse parecer vai ser favorável ao acusado. Bom, essa é a lógica de se ter peritos particulares, não é verdade? Cada um defendendo o seu ponto de vista dentro do processo, a acusação e defesa. E aí pode vir uma outra pergunta. Mas qual a lógica, então, de se ter assistente técnico se cada um vai puxar a sardinha para o seu? Ou seja, um para a acusação e o outro para a defesa. Trazer elementos para o juiz. Ainda que eles sejam antagônicos, como via de regra vão ser, os laudos particulares de acusação e de defesa, ainda que sejam antagônicos, eles vão trazer elementos ao magistrado. Então, é algo que a gente deve levar em consideração, tendo em vista a formação da convicção do juiz. Melhor ter três opiniões ali do que uma só em termos de elementos, cada vez mais elementos, naquela busca da verdade que a gente tem trabalhado. Os assistentes técnicos, eles, então, atuam após a realização da perícia oficial, só para reforçar. E eles, assim como o perito oficial, ou peritos nomeados pelo juiz, eles podem também ser inquiridos em audiência. Sim, vejam só o que é que as partes podem fazer no processo penal em relação aos peritos. Elas podem requerer que eles sejam inquiridos em audiência. A audiência que hoje é uma no processo penal, ou seja, a audiência onde tudo vai acontecer, ela vai ter um lugar designado ali, especialmente para o perito, para ser ouvido o perito, logo após a inquirição de testemunhas. Então, as partes, elas podem requerer, desde que o perito seja intimado com 10 dias de antecedência, podem requerer que o perito seja ouvido em audiência. E isso, como eu antecipei, se estende aos próprios assistentes técnicos. Se pode ouvir o perito na audiência, pode ouvir o perito particular também. Quando se fala em perito, leia-se aí, estendendo-se aos assistentes técnicos. Podem ser inquiridos em audiência, pode ser uma inquirição mais rica do que um mero laudo complementar, do que uma mera explicação no papel, aquela explicação viva numa sala de audiência. Além de requerer que os peritos sejam ouvidos em audiência, as partes também podem oferecer os seus quesitos a serem respondidos pelos peritos. É bem verdade que isso tem aplicação na fase judicial, quando já está estabelecido o contraditório. O juiz abre a oportunidade das partes oferecerem seus quesitos. São as perguntas que serão respondidas pelo perito quando da realização do exame. Isso também vai acontecer com os assistentes técnicos. A própria parte vai oferecer seus quesitos que serão respondidos pelo assistente. Um detalhe importante quando falamos de perícia. Apresentado o laudo pericial. O laudo oficial está lá encartado aos autos. O juiz está vinculado à sua decisão, à sua conclusão, melhor dizendo? O juiz está preso ao laudo? A resposta é não. Nós, no Brasil, adotamos o sistema, em relação à apreciação do laudo, o sistema chamado liberatório. Liberatório. Enquanto outros países adotam o sistema vinculatório. É dizer, o que o perito disse, o juiz tem que acolher. Entre nós, não. É o sistema liberatório. O que o perito disse é orientação para o juiz. É elemento de convicção para o juiz. Pode o juiz não acolher o laudo. Só que isso tem que ser visto também com muito cuidado. Porque o juiz tem de fundamentar, se ele for contrariar a posição de um profissional que é especialista naquele assunto. Não é verdade? Ele tem de ter elementos para contrariar aquilo ali. E elementos, diga-se de passagem, constantes dos altos. Não basta só um conhecimento pessoal do juiz. Sustentam os doutrinadores que, se o juiz substituir a opinião, a conclusão de um perito, por um conhecimento pessoal seu, haveria também uma espécie de pré-julgamento. Ele seria o realizador da perícia e ali estaria quebrada a sua imparcialidade. Então, o que autorizaria o juiz a não acolher uma perícia seriam outros elementos dos altos. Eles chegarem até ao juiz e o juiz ter ali a sua convicção. Ele falar, bom, esses elementos demonstram que a perícia, então, não está adequada. Tá certo? Mas, quanto ao sistema, é esse mesmo. Nós temos o sistema liberatório que permite, então, que o juiz possa tomar decisão diversa, não está absolutamente rigorosamente preso à conclusão de um perito. Isso é o importante, aí, de fato, para a gente saber. Bem, o nosso código trata dessas regras gerais em relação a perito, em relação à própria perícia e, depois, vai dar atenção especial a um exame, a uma perícia em particular. Estou me referindo ao chamado exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. Antes que a gente possa falar desse exame, o exame, que é a perícia, como a gente tem afirmado, vamos esclarecer o que seja corpo de delito. Expressão tão comum, empregada e corriqueiramente nos telejornais, nos rádios, nos jornais, em prensa escrita e, por vezes, até erroneamente. Primeiro, erroneamente até quanto à sua grafia. Muita gente fala, ah, vai fazer o exame de corpo de delito. Corpo de delito não existe, como se tivesse um hífen. É corpo de delito ou corpo do delito. Certo? Já tem gente que fala até erroneamente. Não, já vamos estabelecer. Corpo de delito ou corpo do delito. Tanto faz. Agora, a ideia, o seu conceito é aí que traduz muitas vezes ideias totalmente equivocadas a respeito do que seja o corpo de delito. O que é o corpo de delito? Simples. Vamos trazer sua definição mais singela para que não paie de dúvida. Corpo de delito é o conjunto de vestígios deixados pelo crime. Conjunto de vestígios deixados pelo crime. Corpo de delito, então? Corpo é no sentido de conjunto. É onde estão ali os rastros, os vestígios materiais que a infração pode deixar. Não são todas que deixam, mas algumas sim. E para essas que deixam, eu vou fazer o exame. Então, examinando ali o local em que se concentram esses rastros, rastros materiais, esses vestígios materiais que o crime deixou, o local que concentra, então, o corpo de delito. Por que insistir nessa ideia? Porque é comum a gente ver pessoas associando a palavra corpo de delito ao corpo humano. E responder, não, corpo de delito é o corpo humano que concentra as lesões, ou concentra não sei o que. Porque, muitas vezes, vai ser. Se eu tenho uma morte, o corpo de delito vai estar no cadáver. Se eu tenho um crime de lesão corporal, vai estar no corpo humano. Agora, pense que se eu tenho um cheque falsificado, onde é que eu encontro o corpo de delito? O próprio cheque. Ele que ostentou ali a falsificação, os vestígios estão ali. Se eu tenho a porta de um carro arrombada, para se subtrair algo que esteja ali dentro, ou o próprio veículo, como é que eu vou analisar o corpo de delito? Onde estão os vestígios? No próprio carro. Então, devemos afastar a ideia de que corpo de delito corresponde ao corpo humano. O corpo de delito é um conjunto de vestígios, que podem estar num cheque, numa casa, num carro, e também, e como muito acontece, no próprio corpo humano. Ok? Então, uma vez identificado o que é o corpo de delito, resta mais do que óbvio o que é o exame de corpo de delito. É o exame realizado nesse conjunto de vestígios aí. Só que, quando se trata de exame de corpo de delito no processo penal, nós temos uma das regras mais importantes de todo o ordenamento processual. Não só do tema provas, que é o nosso tema aqui, dessas aulas, mas de todo o processo penal. Estou me referindo ao artigo 158, que numa aula anterior nós já fizemos referência. O que é que trata, ou que traz, o artigo 158? O artigo 158 do Código de Processo Penal, ele vai nos dizer que, nos crimes, nas infrações penais que deixam vestígios, aqueles que têm rastro, os crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável. Indispensável. Então, o artigo 158, resumidamente, vai dizer que o exame de corpo de delito, quando a infração deixa vestígio, é indispensável, não podendo suprir a confissão do acusado. Ora, está se dizendo, então, no 155, que a materialidade de um crime, que deixa vestígio, a materialidade, ou seja, a prova da existência desse crime, eu provo que um crime existiu, como? Fazendo o exame de corpo de delito. Eu não posso abrir mão de exame em troca de uma confissão. É isso que está dizendo o 158. Se o réu chega até uma delegacia e fala, eu matei uma pessoa, estou confessando, não pode o delegado falar, ah, então, diante dessa confissão, ele já assumiu tudo, mas nem precisa fazer o exame. Ele não ia confessar que matou uma pessoa se ele não tivesse feito. Será que não? Confissão a gente tem por tudo quanto é motivo. E a gente vai falar disso no momento oportuno. Mas o nosso legislador, ele foi categórico. Ele quis que não deixasse, que não houvesse margem para dúvida. Confissão deste. Ele falou, não, como é que eu provo que um crime existiu? Através do exame de corpo de delito. Que pode ser direto ou indireto. Nos termos do próprio 158, exame de corpo de delito, direto ou indireto? Qual é o direto? Ora, realizado no próprio corpo de delito. E o indireto? Aquele que vem de uma via periférica. Não foi direto. Ele utilizou de elementos periféricos para chegar à conclusão. Explico. Eu tenho um cadáver encontrado na rua. O perito chega lá, faz o exame, leva para o IML, faz a necrópsia e dá a sua conclusão. Exame direto. O próprio corpo de delito foi analisado. Mas vamos imaginar um crime de lesão corporal, que seja uma lesão grave ou gravíssima, que mandou a pessoa para o hospital, ela ficou tempos internada, e não foi possível fazer o exame. Quando ela sai do hospital, obviamente que sai sem as lesões. Foi para isso que ela foi internada, sem as lesões. E aí, o que é que vai ser feito? Uma vez que não foi possível fazer o exame diretamente, é comum solicitar a ficha clínica do paciente, vem toda a ficha hospitalar dele, é entregue ao perito, e o perito, com base nelas, faz a sua análise. Esse é o exame indireto. Não foi feito direto no corpo da vítima, mas através das fichas que outra pessoa já havia analisado. Esse é o exame indireto. Tá certo? 1, 5, 8, então, vai dizer, eu provo o crime através do exame. Não adianta confessar. Pode confessar que, mesmo assim, tem de se fazer o exame. Bom, mas pode acontecer dos vestígios desaparecerem. Sim? E aí, não tem saída para isso? Claro que tem. Se não fosse assim, seria muito fácil para o autor de um crime restar impune. Não é verdade? Bastava sumir com os vestígios. Então, pessoal, essa regra dura do 1, 5, 8, ela é excepcionada, ela é mitigada pelo contido no artigo 1, 6, 7. 1, 6, 7. Do mesmo Código de Processo Penal. Diz o 1, 6, 7, se desaparecerem os vestígios, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame. Se desaparecerem os vestígios, se desaparecerem os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame. Muito bem. Então, vamos esclarecer isso daí. Como é que é possível uma prova testemunhal suprir a falta do exame? Nem a confissão pode suprir isso, o cara chegar e falar que foi o autor de um crime. Vamos imaginar uma situação? Vamos imaginar que num determinado dia amanheça junto ao meio fio um cadáver na rua e que tenha um grupinho em volta dele, aquelas pessoas ali movidas pela curiosidade mórbida, olhando para o cadáver, analisando o cadáver, conversando a respeito da provável causa, daquilo que parece ser um homicídio, porque o cadáver está baleado junto ao meio fio, ostenta as perfurações, não é? E eles podem observar que ele apresenta aqueles sinais que a medicina legal chama de sinais tanatológicos de certeza, isso é, os sinais que dão a certeza da morte, não é? Como rigidez cadavérica, aquelas manchas que surgem sob a pele, etc. Muito bem. Eis que, nesse instante em que as pessoas estão morbidamente ali observando o cadáver, cai uma chuva torrencial, cai uma chuva de arrebentar, sai todo mundo correndo, obviamente, e quando a chuva passa e volta todo mundo para o local dos fatos, cadê o cadáver? Foi levado pela enxurrada. A enxurrada levou e não tem mais vestígio para se analisar. Bom, sorte do réu, então? Desapareceu o vestígio, não tem como provar, me safeio do crime de homicídio. Não, é para esse caso que o 167 foi criado. O 167 vem dizer, se desapareceu o vestígio, mas uma prova testemunhal puder dar conta desse crime, puder dar conta da existência desse crime, então está sanada a falta do laudo. Se não fosse assim, pessoal, simplesmente bastaria, vou repetir, bastaria sumir com o corpo que não teria mais punição. mas o legislador precisou criar um mecanismo, precisou criar uma exceção, porque senão, não seria possível mais punição para crime que deixa vestígio, mas o agente tivesse o cuidado de desaparecer com os vestígios. Ah, não existe crime perfeito, sempre sobra um rastro. Posso até concordar em parte com isso, mas isso, esse dito popular, não é totalmente verdade no que diz respeito a um cadáver, por exemplo. Pode ser que um cadáver seja levado pela correnteza, pode ser que alguém seja atirado no mar, na prática de um crime de homicídio, vai desaparecer. Então, teve cuidado o legislador exatamente para que a prova de que realmente um crime existiu e a partir daí seja possível a punição do seu autor, ela atendesse a essa questão rigorosa do exame ou, excepcionalmente, a uma prova testemunhal. Vejo, vamos tratar disso daí de outra forma. Vamos imaginar que tenha acontecido um crime, vamos pegar um crime de homicídio e o delegado então identifica ali quem seria, é o provável autor desse crime, chega até uma pessoa, chama essa pessoa até a delegacia, a pessoa confessa. É, eu fiz mesmo, matei e tal. Então, toma-se por termo, bom, diante da confissão, não vou fazer o exame. Ótimo. Desatendeu a regra do 158. O delegado entendeu que já está confirmada a prática do crime. Esse réu chega em juízo depois e nega. Falou, não, eu não matei ninguém. como é que vai se provar o crime? Então, o legislador quis tomar cuidado e não só nesse aspecto, mas também tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu já, que é considerado o maior erro judiciário na nossa história, não é verdade? O caso dos Irmãos Naves. O caso dos Irmãos Naves, a prova foi feita para quem não conhece, é o caso dos dois irmãos do querido Estado de Minas Gerais que foram acusados da morte do seu sócio. E ali tudo se deu com base na confissão, com base em testemunhos que depois verificou-se ter sido objeto de coação. E foram, então, condenados, cumpriram pena por um período e um determinado dia a vítima obviamente apareceu andando. Não tinha havido crime de homicídio. Então, para que não aconteça casos como esse, é que é preciso se observar com extremo rigor essa regra da materialidade e do exame de corpo de delito. Vamos ressaltar ainda mais um item. se o desaparecimento dos vestígios se der por forças da natureza ou por ação do próprio agente, o agente mata e cuida de esconder o corpo ou acontece da enxurrada levar, como a gente falou. Então, é possível suprir com prova testemunhal. Agora, se for negligência do Estado que não realizou o exame quando devia, quando tinha vestígios, aí não haverá por provado o crime e o réu tem de ser absolvido. Veja o que eu estou afirmando. O Estado tem a obrigação de promover o exame para se apurar a materialidade da infração. Sim. Se o Estado não o fizer, pode o indivíduo vir a ser condenado com base numa prova testemunhal? Não. Quando se fala em desaparecerem os vestígios, eu vou repetir, é por ação da natureza ou por ação do próprio agente que busca se furtar a aplicação da lei. Aí é claro, vamos usar um meio alternativo. Agora, se o Estado tinha em mãos tudo para fazer o exame e não fez aí, infelizmente, por mais que possa ser ruim se admitir, o problema é do Estado e o réu não vai arcar com a responsabilidade penal. Vamos analisar um exemplo. Estourou-se a porta de um carro para subtrair o CD player ou o aparelho de DVD que tinha lá dentro. Usou-se um pé de cabra, arrebentou e furtou-se o aparelho. Seria um furto com rompimento de obstáculo, certo? Um furto qualificado pelo rompimento do obstáculo. O delegado não providenciou, não ordenou a perícia na porta do veículo. Apreendeu-se ali o veículo, entregou-se ao seu proprietário e etc, etc. Chegou-se ao autor do delito e acontece que não foi requerida a perícia na porta. O autor do delito vem e confessa. Sim, eu arrebentei a porta com o pé de cabra e subtraí o aparelho de DVD ou o aparelho de CD. Pode ele ser responsabilizado por furto qualificado? Resposta, não. Por quê? Porque não foi providenciada a perícia em relação ao rompimento do obstáculo. É uma circunstância que aumenta a pena, sim, mas tudo isso faz parte da caracterização do crime. Então, nessa hipótese que eu estou criando aqui, ele teria de ser responsabilizado apenas e tão somente por furto simples, muito embora ele próprio tenha admitido, confessado que arrebentou a porta. Ah, mas e se vier prova testemunhal? Também não muda, porque a desídia e a negligência foi do Estado que não providenciou o exame tendo os elementos em mãos para fazer. Está claro? essa diferença a gente tem de fazer para exatamente ver por culpa de quem é que não pode se realizar o exame. Se do Estado, aí o réu não vai ser responsabilizado por isso. Bem, chegando então ao final do nosso encontro, dessa nossa aula, vamos abrir a oportunidade para os nossos amigos aqui elaborarem suas perguntas. A primeira, acho que vem da Cristiane, é isso? Professor, pode-se dizer que a prova testemunhal constitui o exame de corpo de delito indireto? A prova testemunhal que supri o exame na visão de alguns autores, ela seria o exame de corpo de delito indireto. Mas na visão de alguns autores, isso não é uma regra, não é uma unanimidade dentro da doutrina do processo penal. O que seria a prova, o exame indireto, como eu disse, o exame numa ficha clínica de um paciente, nesse caso do carro que eu falei da porta arrebentada, se o carro tivesse sido levado a uma seguradora e a seguradora feita o seu laudo para determinar que se consertasse o carro, esse laudo da seguradora poderia ser encaminhado ao perito oficial que ele faria um exame indireto em cima do laudo da seguradora. Isso consistiria no exame indireto. É o exame realizado por perito oficial, porém, por vias periféricas. Quando eu tenho uma prova testemunhal suprindo a falta do exame, eu não estaria então propriamente fazendo uma perícia indireta, eu estaria subsidiariamente tomando o lugar da perícia. Então, por isso que a maioria da doutrina não entende que seja um exame de corpo de delito indireto, mas sim uma prova testemunhal que substitui o exame, apesar de parcela ainda considerar que seja. Certo? Pois não, agora é o Walter. Isso. Pode o réu recusar-se a responder parte das perguntas em seu interrogatório? Bem, no interrogatório o réu tem o direito ao silêncio, nós falamos aqui já da questão da não autoincriminação e isso vale parcialmente também. Ele pode se recusar a falar, inclusive tem se entendido que ele pode recusar até a comparecer ao seu interrogatório se for o caso e isso pode ser feito parcialmente também, recusar a responder parte das perguntas. Tudo bem? Muito bem, pessoal, chegamos então ao final, vamos relembrar o que nós pudemos conversar aqui hoje. Nesse nosso estudo da prova no processo penal, nós já superamos a fase da teoria geral da prova e ingressamos agora no estudo dos meios de prova. Os meios de prova em espécie. E hoje dedicamos a um dos mais importantes, o importantíssimo meio de prova que é a perícia, a prova técnica, a prova realizada por profissional que tenha o conhecimento específico daquela área. Pudemos então neste âmbito trabalhar com o conceito de perito, com o próprio conceito de perícia, verificar como se dá a nomeação de perito, quem é responsável pelo exame. Pudemos tratar também da questão do laudo pericial, da atuação das partes em relação à perícia, a possibilidade de nomear assistente técnico, a atuação do assistente técnico que sempre vai acontecer após a confecção do laudo oficial. Pudemos também falar da inovação que foi trazida ao nosso código com a reforma de 2008, permitindo que o perito seja inquirido em audiência, bem como os assistentes técnicos, e depois chegamos ao ponto fundamental e crucial quando se fala de perícia, que é a respeito do exame de corpo de delito. Podemos definir corpo de delito, dizer que é o conjunto de vestígios deixados pelo crime e ver como é que funciona essa questão da obrigatoriedade do exame para se provar a existência de um crime. Se os vestígios desaparecerem e o exame não for realizado, ele que é indispensável, só a prova testemunhal é que pode suprir a falta desse exame. Certo? Dessa forma, então, eu reitero o nosso e-mail para que vocês possam encaminhar as dúvidas, saberdireito arroba stf.jus.br é importante que digam o tema e o nome do professor para que seja adequadamente encaminhada a resposta e também convido para aqueles que queiram assistir os programas na internet, aliás, todos os programas da família Saber Direito, os programas que compõem essa família chamada Saber Direito, basta então entrar no YouTube www.youtube.com e a barra vai se seguir aí do nome dos nossos programas, os canais que estão ali. Barra Saber Direito Alma, Barra Saber Direito Responde e Barra Saber Direito Debate. Todos eles canais do YouTube onde vocês podem encontrar os nossos programas lá disponíveis. Convido também a que estejam conosco na nossa próxima aula onde vamos dar prosseguimento ao estudo dos meios de prova para que a gente dê um apanhado geral no tema. É isso por hoje, um grande abraço, até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti